Fala galera, beleza? Anderson Cheve aqui trazendo mais um vídeo no canal para vocês e no vídeo de hoje mais uma gameplayzinha de estrignação de BF5. Nessa gameplay tivemos um frag sensacional de 70 barra 2 fazendo 35 de KD só de infantaria. Espero que vocês gostem do vídeo, abraços e valeu, fui! O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? Não, o meu negócio aqui é disputar a brava lá em cima. Beleza, será que é um presentinho que eu tô levando pra ti? Quer um 7x7? Sobe na brava aqui. Desvia, desvia, desvia lá. Se você não desviar vai dar ruim. Se você não desviar vai dar ruim. Se você não desviar vai dar ruim. Já foi um hermit? Ha ha! Já foi! Já foi! Já foi! Temente! Tem dois caras aqui, temente! Tem um lado do teu lado aí, ó. Tem mais um! Tem mais um doitado! Tem mais um doitado! Tem mais um doitado! Tem mais um doitado! Não, eu já pintei já, mas se vira aí! Tem mais um doitado! Tem mais um doitado! Doitado! Com certeza! Tem mais um doitado! Oitado! Tem mais um doitado! Tinha mais um doitado! Azu! Azu! Foi! Tem mais um doitado muito! Oite se assumpra a arma que eu faça, que eu local... Eu dei a costinha nesse cara aqui e um filho da mãe do próprio time explodiu o barril e me matou. Vocês expulsaram os cara do... Eu tô com a mão. Ai! O que é? E aí E aí E aí E aí E aí Bode O O Vemedijamento Caçou Sofa Taingo E aí Aí hahaha não fazia becha aaaah foda-dia carai esse maluco me matou de novo doigues cara o maludinho me deu uma fazada me avisteu quando o sofo foi embora ele me deixou aqui ah filho da mãe dá não felipe, dá não, impossível garota ela ta atrás do negocio caracas, olha isso olha ai, tanta gente aqui, ninguém matou o cara pera ai Vitória, eu não carguei o cara ta vindo aqui ó nossa ah, deu tempo essas armas mentirosa da porra deixa umas bala na boca nossa senhora doigo olha sua dose cara dai que filha ai chih r ahahahahah Mas mas aonde você ta campeando, aonde você ta achando de mim? Passando na água ai Vai ter carteiramento ai embaixo Passou Porra, porra, correndo alto A caralhinha tomou Tão. Tão, olha, cimba Tão, olha que o que isso tem que ser feito Eu ligue um estrangeiro, soldado Atenção! Pega esse tarata, Dash! Não para, por favor, ela para a caixa! Meu Deus! Ele está na bala, César! Atenção! 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 Rapaz! Eu fiz uma jogada aqui que foi indigno de sapatinho deveroso mesmo! Atenção! Eu gravei aqui! Fica tudo nas costas! Fica tudo nas costas! Atenção! 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 Muita! Só vive aqui nesse campo pera não tem esse maluco aqui! Só vive aqui! Está mais fazendo! Não! Tem que vir não, vem não! Vem não, vem não... Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem ficar operando em cima Esperando que ninguém quer Bala Vixe, tá aqui agora, Dush É assim que você Vou meter o pé que eu tô simbado Tá aqui, ó Tá aqui em cima Talvez aqui em cima Vixe, você tem, não sei o que Que você tem que eu não consigo acertar Karate boy, não sei, não consigo Vem com parado em cima Vem com parado em cima Ah, desgrama, vou por aí não Eu tava muito perto da Giro Você encostou na A, menos foi É? Tão muito perto Tanto de cara que eu matei aqui Putz de novo Vamos lá, vamos aqui Vem com parado em cima Eu falei que era um pedaço só, tu tá bagaçando o negócio Ai meus caralhos Peguei, peguei O tenente tá paradão aqui, é normal de fazer isso? Vou cargar Tá onde aí? Tá tudo aí na água Ah, vou morrer Rapaz, a vitória me salvou mesmo, acabou a minha munição na hora que eu matou Caramba, tava 54 barra 1, o E.B. tava superando as coisas que me matou Tá aí, velho Ah, ele tá aí Médico Amei Amei Esse cara de modelo 8, meu A mira dele é... Que cara, não é possível Acho que alguém dormiu no microfone Amei OASA, eu tô guardando ai também Amei 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 Nossa, eu não pego! Fala aí, campeiro safado! Maluco deitado! Fala! Fala, Fala! Ué, cara, tu viu? Muito bom esse cara! Aí não, Tadashiro! Não dá, não dá! Quanto, Tadashiro? Quanto? Agora sim! Ah, era ele! Tadashiro salvou você e estava esperando que ele esteja Sara! Toma aí de um escape! Fala, F.O.P.A.R.I.O.P.A.R.I.O.P.A.R. Estava esperando eu tomei do meu escape! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Olha o econômico! Tem que ser do P.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O. Oh, Anderson! O que é isso? Ele acertou, ué! Ficarai Vitória, tem dois ai! Tem dois ai! Tem mais um, tem mais um! Alião! Tão um tiro, tá aqui ó! Quem é esse hack corner hein? Quer conhecer? Dozeiro! Tamiadaço, tamiadaço! Ah, nossa! Ele foi muito cagado! Fizem que ele tomou um monte! Três, vei! Cara! Esse segundo ai debaixo do West é esse cara aqui! Que bicho cão! Pai da porra esse maluco ai, vei! Esse foi o que mais tomou de até boys, vei! Tá louco, vei! Só que era o Boludir, meu deus, Boludir! Boludir, o pior de tudo é que você tava todas as vezes perto e eu errava! Eu acertava os caras de longe sem mira! E vocês de perto eu errava! Olha ai ó! Máximos! Não! Agora eu cheio! 35 de cadeia, Máximo! 35 de cadeia! Você comeu tudo o negócio! Você comeu tudo! Ninguém liga! Ninguém liga! Ninguém liga! Não! Não, 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 não! Não! Não, não! 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 Obrigado.